Alegria Uma música suada, um novo som O Espírito de Deus é a razão Que me alegra e que me faz contar Tem algum momento bem em mim Tento explicar, é bem assim É um alegria e um gosto sem igual Uma música suada, um novo som O Espírito de Deus é a razão Que me alegra e que me faz contar Eu sou de Deus Eu sou de Deus Vivo assim a cantar E me alegro em ver Que o povo de Deus é um povo feliz Eu sou de Deus Eu sou de Deus Vivo assim a cantar E me alegro em ver Que o povo de Deus é um povo feliz Tem algum momento bem em mim Tento explicar, é bem assim É um alegria e um gosto sem igual Uma música suada, um novo som O Espírito de Deus é a razão Que me alegra e que me faz contar Tem algum momento bem em mim Tento explicar, é bem assim É um alegria e um gosto sem igual Uma música suada, um novo som O Espírito de Deus é a razão Que me alegra e que me faz contar Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Vivo assim a cantar E me alegro em ver Que o povo de Deus é um povo feliz Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Vivo assim a cantar E me alegro em ver Que o povo de Deus é um povo feliz E me alegro em ver Que o povo de Deus é um povo feliz E me alegro em ver E me alegro em ver Que o povo de Deus é um povo feliz O Evangelho de Deus é um povo feliz E me alegro em ver